Na moral, como é que vocês conseguem ficar até tarde torcendo contra o Flamengo? Vocês ainda não desistiram não, irmão? Na moral, vocês ainda não abandonaram o barco não? Vocês não estão vendo que não dá? Vocês não estão vendo que é impossível? Os caras têm poderes! Os caras têm ultrapoderes! Eles jogam com as coisas do além! Eles têm espíritos do lado dele, porque não tem outra explicação, irmão! Flamengo mal no jogo, com um a menos! Porra, quando a gente pensa que vai se fuder, o jogo acaba 4 a 0 o Flamengo! Com gol de Michael, com gol de Vitinho e até Rodinei! Até o Rodinei fez gol! Vocês querem sacanear, porra! Vocês querem sacanear! Desiste, irmão! Desiste!